Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo o que tu fiz. Vamos assistir o sexto vídeo? Por tua graça... Meus prezados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Dando prosseguimento a esse testemunho, quero relatar para os irmãos alguns fatos que aconteceram na minha vida logo que cheguei na Bahia. Mais precisamente, chegamos para a cidade de Santa Maria da Vitória, lá no oeste da Bahia. Foi a primeira vez que tinha saído de Brasília para um outro estado e fui morar no estado da Bahia, ali às margens do rio Corrente, uma bela cidade. E quando chegamos ali, foi maravilhoso, porque era uma vida nova, tudo diferente. Mas teve uma coisa assim que eu estranhei muito quando cheguei. Não foram as pessoas, o jeito diferente das pessoas, o tratamento, porque assim que nós chegamos, encontramos um dos nossos irmãos e amigos que vieram nos receber e que ele veio pegar a nossa mudança e assim que nos encontrou, perguntou, vocês estão vindo de onde? Nós estamos vindo de Brasília. Mas vieram de mudança? Sim, porque a bagagem toda que estava sendo tirada daquele ônibus, era muita coisa, muitas malas, muitos sacos, sacolas, muitas coisas. E encheu, naquele tempo colocava tudo nas carroças que eram movidas com animais, tração animal mesmo. E aquele irmão, que era um presbítero da igreja na época lá, em Santa Maria da Vitória, foi o primeiro contato que nós tivemos ali, foi com esse irmão, irmão Reinaldo Leão. Vou mencionar o nome dele aqui porque é meu amigo, é o meu irmão, assim, amo muito esse irmão. E quando a primeira conversa que teve, quando nós falamos para ele que estávamos vindo de Brasília, ele falou assim, ô moço, rapaz de Brasília. E aquilo, todo mundo, um olhando, eu e meus irmãos, a gente olhou para o outro e tal, e ô moço, quer dizer, a gente nunca tinha ouvido aquela expressão, daquela forma, né? Ô moço, tal. E aquilo foi, de certa forma, interessante. Pronto. Nos estabelecemos ali na casa que foi alugada para que nós ficássemos morando. E eu procurei logo a igreja, porque eu era apaixonado, era não, sou apaixonado por estar na casa do Senhor. Até hoje, graças a Deus. E quando chegamos ali e tal, encontramos a igreja, uma igreja, uma assembleia de Deus, e começamos a frequentar a igreja ali. Mas, irmãos, eu estranhei demais. Tinham poucos jovens na igreja na época. Tinham alguns jovens, mas poucos. Não tinha ninguém tocando. Não tinha um conjunto musical. Os hinos que começavam a cantar era cantado, assim, de uma forma muito lenta, muito vagarosa, sabe? E eu estranhei muito aquilo, acostumado já com o conjunto, ali na igreja, que colocava tudo já num ritmo mais para frente, um pouco mais rápido. E ali, não, os irmãos começavam a cantar. Oh, quão cego andei e perdido vaguei. Era assim, irmãos. Começava o hino no início do culto e praticamente terminava o hino na hora do amém. Do amém. Mas, era assim, eu estranhei aquilo. Aí, senti necessidade. Meu Deus, cadê? Não tem um violão, não tem um instrumento. Eu senti necessidade de começar a aprender um instrumento, a tocar um instrumento para ajudar na igreja. E ali, procurei uma pessoa que me ensinasse violão e encontrei uma moça, na época, que tocava violão. Era muito admirada na cidade. Isso no ano de 1976, 75. E começou a me ensinar a tocar violão. Eu pagava para ela uma mensalidade e ela começava a me ensinar a tocar violão. Nunca tinha pego no violão para tocar mesmo. Era uma dificuldade muito grande para iniciar a tocar violão. Mas, o meu desejo era tocar na igreja. Era ajudar na igreja. Porque sentia essa necessidade. E, naquele tempo, eu só estudava. Não tinha nenhum trabalho. E precisava também ter um trabalho para ajudar meus pais, ajudar nas despesas da casa e tudo mais. E, ao mesmo tempo, pagar o meu curso de violão que eu estava fazendo. A princípio, consegui um trabalho de fazer tijolos de adobe de cal. Aqueles adobes de cal. pegava aquele cal, aquele minério, misturava com o barro e preparava a massa para os pedreiros, no outro dia, preparar, fazer os tijolos. Porque as casas, naquele tempo, a maioria era construída lá nessa cidade com aqueles adobes de cal. Aqueles tijolos feitos de cal. A base de cal. Eram muito fortes. E eu, irmãos, que nunca tinha trabalhado na época com inchada, com pás, com material pesado, fui enfrentar. Então, a gente ia, cavava, tinha aqueles buracos enormes que a gente cavava para tirar o barro dali de dentro, para tirar aquela terra, jogar para fora, na pá, tá? E depois, de aquele monte, preparar a massa para, no outro dia, deixar curtindo a noite toda, para, no outro dia, quando o pedreiro chegasse com as formas, a gente entregava com a pá, colocava, enchia as formas. O pedreiro só tinha o trabalho de alisar aquilo ali e tirava as formas, botava na frente, a gente vinha, enchia e preparava os tijolos. E naquilo ali, eu me lembro que eu ganhava três cruzeiros por dia. Três cruzeiros, já era um, poxa, era um trabalho, né? Então, eu trabalhava o dia todo e, muitas das vezes, no período da tarde, preparava a massa, deixava pronta, curtindo, para, no outro dia, está tudo prontinho. e estourei as minhas mãos todas, encheram de calos, ficaram todas estouradas, eu não adiantava colocar luvas, não enrolava, não conseguia nem segurar a pá, era uma pá inchada e preparava aquilo ali, os pés, porque o cal, ele é corrosivo, não é? Para a pele. Mas, eu continuava trabalhando porque eu precisava muito desse dinheiro, tanto para ajudar a minha família, como para pagar o meu curso de violão que eu estava fazendo. E, ao mesmo tempo, em que estava procurando emprego, alguma coisa que me desse um dinheiro melhor, um salário, alguma coisa, era muito difícil naquela época. Mas, nesse meio tempo, quando eu já comecei a aprender um tom de dó no violão, por exemplo, assim, aí já comecei a tocar, cantar os hinos e tinha muito interesse muita vontade, muita força de vontade para aprender. E, já tocava na igreja, já estava tocando na igreja, e, era ali meio resumido, mas, já fazia isso com muito, com muita alegria, né? E ajudava bastante os irmãos ali, na hora de cantar os hinos, já estabelecia melhor os ritmos, e por aí vai. Amados irmãos, e depois me colocaram como líder dos jovens, da mocidade, naquele tempo falava líder dos jovens, da mocidade, presidente da mocidade, era o irmão Carlos José. E, nessa época também, mesmo sem conhecer música, a teoria, né? Mas, na prática, eu já comecei a reger o coral da igreja, um coral, formamos um coral na igreja, e eu comecei a reger. Então, o que eu fazia? Eu comprava os discos de coral, discos com músicas de jovens, naquela época, e tirava aquelas músicas, ouvia com muita atenção para tirar cada voz, principalmente do coral. Eu tinha que tirar cada voz, ouvir, separar, ouvir o coral todo cantando ao mesmo tempo e separar o soprano, separar o tenor, o contralto, separar o baixo e passar para os irmãos. Era, foi um treinamento que Deus estava me dando, só que eu não sabia, né? Que, no que ele iria me tornar depois, no que eu sou hoje, digamos assim, que hoje eu sou produtor musical, então, Deus me preparou isso desde dos meus primórdios, ele foi providenciando para que isso fosse acontecendo na minha vida. Amados irmãos, e também, eu era muito apaixonado por evangelização, apaixonado por missões, embora eu não tinha condição de viajar para outros países, mas eu tinha o sonho de que um dia eu iria ser um missionário, iria levar a palavra de Deus. e esse sonho estava muito forte em mim, então, como eu não podia fazer isso, mas o que eu fazia? Eu saía, pegava um serviço de som que tinha na igreja, que eram aquelas cornetas, aqueles alto-falantes, né? Enormes, metálicos, que, com aqueles aparelhos amplificadores delta, né? E pegava aquele equipamento, saía, irmãos, para o meio das feiras e chegava e instalava aquilo ali num chão, assim, e pegava um violão no meio da feira e começava a cantar, nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo, e daqui a pouco, irmão, ia se aglomerando ali ao redor aquela quantidade de pessoas para ouvir a palavra de Deus. Eu cantava um ou dois hinos ali e começava a pregar a palavra de Deus, fazia a leitura da palavra e evangelizava, convidava as pessoas para o culto à noite, na igreja, e fazia um apelo ali, muitas pessoas aceitavam Jesus como salvador. Irmãos, e nesse, o pastor me colocou como uma das pessoas que saiu para evangelizar nas vilas, nos povoados, lá no interior da Bahia, e eu saía, irmãos, o meu itinerário, no caso, na época, era sair beirando o rio Corrente, nas cidades, nas vilas que tinham na beira do rio Corrente, chegava naquelas vilas, ali, anunciava a pregação da palavra de Deus, e dormia na casa de um irmão, e chegava ali, pregava a palavra à noite, e no outro dia ia para outro lugar, pregando o evangelho do Senhor Jesus, e isso fazia isso com muita alegria, com muito prazer, tinha isso no meu coração, eu me lembro de uma certa vez mesmo, que saímos, dessa vez saímos eu e o meu pastor na época, pastor Otávio Rendeiro de Jesus, pastor hoje já jubilado, um homem de Deus, e nós saímos pregando a palavra de Deus, eu me lembro que uma certa vez nós saímos e fomos para uma vila pregar o evangelho, descemos porque o ônibus só nos levava até um determinado lugar, dali, a gente descia naquele local e tinha que seguir a pé, descia para a beira do rio a pé, e ia subindo o rio acima na perna, e aí às vezes nós chegávamos com uma fome, irmãos, chegava meio-dia, uma hora da tarde, a gente com a fome caminhando para, aí teve uma vez mesmo, às vezes que o pastor gostava muito, eu experimentei, mas não gostei muito, aquelas resinas que dá na madeira daquela árvore angico, ela produz uma resina que tem um cheiro e um sabor, ele fica parecendo uma goma de mascáce, uma coisa é gostoso para quem gosta, mas eu experimentava e não gostava e o pastor chegava, oh, oh, sobe lá, pega aquela resina lá, ela ficava brilhando assim, aquela resina linda, brilhando assim, parecia deliciosa, parecia coisa doce, mas ela não é doce, ela tinha um sabor, só tinha um sabor, aí eu subia da árvore de angico, que inclusive tem uns, ele tem uns espinhos assim, meio grandes, assim, grossos, meio difícil de subir, eu subia até onde dava e chegava com a madeira assim, tirava aquela resina, ele pegava embaixo e aí comia aquilo ali e aí eu experimentava também, às vezes a fome era tanta que até conseguia comer um pouquinho, mas subia, uma dessas vezes nós chegamos na vila, a vila chamada Silvânia, para pregar a palavra de Deus à noite, o culto seria na casa, na frente da casa de um irmão novo convertido e quando chegamos lá, nesse dia, eu não sei porquê, a esposa desse irmão não permitiu que nós pousássemos na casa deles e não tínhamos um lugar para dormir, aí ficamos ali, terminou o culto à noite, que o culto era feito embaixo de uma árvore, uma árvore bem frondosa, então a gente chegava ali embaixo, pregava, montava aquele serviço de som ali, e com aqueles alto-falantes, aquelas cornetas, e começava a cantar os hinos, juntava ali, juntava muita gente e a gente pregava a palavra de Deus e fazia o apelo e tudo, quando terminou, o irmão, coitado, todo sem jeito assim, veio falar para a gente que a esposa dele estava criando muita confusão com ele, não queria que a gente dormisse lá e nós simplesmente não, meu irmão, tranquilo, não força ela, deixa ela, quando Deus tocar no coração dela, tudo bem, aí ele falou assim, ó irmão, o único jeito que tem é os irmãos, se quiser, os irmãos podem dormir lá naquele, no alto do monte, lá saindo da cidade, saindo da vila, tinha uma escola, dessas escolas de interior, aquelas escolazinhas com, aí ele falou assim, ó, tem um irmão aí que tem a chave, tem um amigo que tem a chave, vou pedir a chave a ele, vocês dormem lá e tal, mas ele não encontrou a chave, mas como tinha um pátio na frente, na entrada da escola tinha um pátio, aí nós encostamos ali as nossas malas, né, irmãos, um frio abençoado, e nós ficamos ali de nove e meia da noite, nove horas da noite, até o dia amanhecer, enquanto a gente pôde, a gente cantou e ficamos ali, estendemos as roupas no chão, assim, algumas coisas que a gente vinha trazendo nas malas e dormimos ali, passamos a noite ali, mas tudo isso a gente fazia com alegria, quando acontecia essas coisas, a gente se sentia até feliz por ter o privilégio de sofrer por amor a Cristo, né, se é que pode dizer isso, ter esse pequeno sofrimento por amor a Cristo, e eu fico imaginando aqueles missionários, os homens de Deus que saíram levando a palavra de Deus, que muitas das vezes são apedrejados igual nós fomos, muitas das vezes eu fui apedrejado em lugares, assim, a gente estava pregando a palavra de Deus, daqui a pouco só via a pedra cair, pá, e a gente saía se protegendo de algum, com medo, né, de receber uma pedrada, e as vezes a pedra acertava na gente, mas ainda bem que não acertava na cabeça, mas pessoas escondidas em outros lugares, de lá, eles arremessavam pedras na direção de onde estávamos pregando a palavra de Deus, e a gente fazia tudo isso, né, mas irmãos, e ali eu continuava trabalhando e pregando a palavra de Deus, amados, quando foi um dia, uma pessoa me chamou para ir trabalhar, eu tinha feito datilografia, né, naquela época, os cursos que a gente fazia, que de muita necessidade mesmo, datilografia, eu fiz o meu curso de datilografia em, lá em Brasília ainda, quando cheguei em Santa Maria da Vitória, a Delegacia Regional de Polícia precisava de um escrivão, imagina aí, irmão, de um escrivão, e eu ainda era, ainda tinha só 17 anos nessa época, mas já fui contratado por esse Delegado Regional de Polícia para trabalhar na Delegacia Regional de Polícia como um escrivão, embora ainda não era contratado, vamos dizer assim, de papel, tudo, oficialmente, né, mas eu já exerci a função de escrivão da Delegacia Regional de Polícia, né, e eu tinha muita habilidade nas, para digitar na máquina de datilografia, então, ia tomar os depoimentos, o, a pessoa, o réu, ou quem, o depoente, sentava ali ao lado do delegado na minha frente, ia falando, e ao mesmo tempo que ele ia falando, eu digitando, tá, pá, 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 aquilo rapidamente, que não podia perder tempo, e aquilo foi me dando uma prática muito boa, né, para fazer esse trabalho, e, nesse tempo, meus amores, esse delegado, ele me pagava um salário, quer dizer, naquela época, me parece, não, o salário era 900 cruzeiros por mês, ele me pagava metade de um salário, ele me pagava 450 cruzeiros por mês, irmão, aquilo para mim já era um bom dinheiro, né, para quem não estava, era melhor do que estar ganhando três cruzeiros por dia, para fazer, dar um duro, terrível, tirando terra do fundo de um buraco, para fazer adobes e tijolos, né, então, eu já estava, ia para o trabalho todo dia de manhã cedo, oito horas, tinha que estar no trabalho, todo bem vestido, bonito, e para fazer um trabalho que já era mais condizente, né, mais dignificante, digamos assim, mais leve também, e, só que eu tinha uma coisa, irmãos, a alegria que isso me proporcionava em receber esse salário todo mês de 450 cruzeiros e ter o prazer e a alegria de tirar ali os 45 cruzeiros do Senhor e entregar o dízimo do Senhor, isso eu fazia com alegria e era um privilégio para mim, eu me sentia privilegiado em chegar agora na igreja e entregar o meu dízimo, o dízimo, entregar o meu dízimo na casa do Senhor, e todo mês eu fazia isso, irmãos, era, foi maravilhoso, trabalhei um ano e pouco ali naquela delegacia regional de polícia e quando foi um dia essa mesma moça que me ensinava a tocar violão ela me falou assim ô Carlos José o meu namorado ele é engenheiro agrimensor e ele está precisando de um auxiliar de escritório lá na agência do Interba aí eu falei assim Interba o que é isso? aí ela falou assim olha é o é uma agência do órgão do governo que mede terras regulariza as terras dos fazendeiros dos fazendeiros dos agricultores então ele está precisando de um auxiliar para ajudar ele lá no escritório e ele perguntou se eu conhecia alguém e eu falei para ele que eu conheci uma pessoa e que se essa pessoa aceitasse que eu ia mandar conversar com ele você aceita ele paga um salário e paga um salário também aí eu falei assim poxa se der certo eu quero sim ela acertou com ele e marcou para que na segunda-feira eu fosse lá conversar com ele ter uma entrevista com ele com esse doutor engenheiro agrimensor doutor José Carlos né e quando foi na segunda-feira eu fui lá e cheguei no escritório na agência né do do Instituto de Terras da Bahia e encontrei com ele lá e ele olhou para mim assim era um senhor já um uns 40 anos mais ou menos bem escurinho mesmo assim sabe ele era natural de Salvador aqueles baianos mesmo assim de origem mesmo dali da origem africana legítimo mas pensa no homem um coração pra mim eu considero doutor José Carlos aquele homem como um pai que chegou assim pra me abraçar sabe naquele momento da minha vida que eu precisava de um de um de uma ajuda de um apoio de um início na minha vida ali no estado da Bahia e Deus usou este homem pra fazer coisas na minha vida que eu nunca imaginei que eu iria conseguir bom ele olhou pra minha cara assim quando eu cheguei e falou assim você é o rapaz que a minha noiva falou aí eu falei sou eu mesmo doutor aí ele pronto pode sentar ali que eu vou passar pra você já vai começar a trabalhar viu já gostei da sua cara as primeiras conversas foram assim já gostei da sua cara e pronto você vai começar a trabalhar aí eu falei tá certo aí pronto ele começou quando ele terminou de fazer aquelas coisas que ele tava fazendo ali ele veio conversar comigo me entrevistou falou perguntou de mim da minha família de tudo eu falei pra ele que de tudo da minha vida e ele falei pra ele que eu era evangélico e tudo e ele falou assim ah muito bom que bom saber que você é evangélico eu gosto muito de música evangélica e ele era fã de uma cantora da época Zilanda Valentim né então ele vivia ouvindo o tempo todo uma música da Zilanda Valentim vai morar lá no céu larará larará vai morar lá no céu e então e eu poxa doutor Zé Carlos então maravilha irmãos e aquele homem ele começou fazer diferente comigo ele eu na época eu estava fazendo a sétima série né e ele começou a me ensinar e ele foi pro quadro negro pra me ensinar a arte da topografia ele foi me ensinar a ser um topógrafo então ele começou comigo do zero ao invés dele me colocar pra fazer qualquer outro tipo de trabalho ele foi ser meu professor meu mestre de topografia assim Deus colocou no coração dele pra que me ensinasse do zero e ali eu fui conhecer verdadeiramente é o porquê das fórmulas de matemática das trigonometrias dos senos e cossenos das tangentes das cotangentes eu fui conhecer todo os porquês porque as vezes nós estudamos nas escolas as fórmulas aquela coisa de uma forma muito burocrática e não sabemos como vai ser aplicado isso mas ele não ele foi me ensinar como era aplicado por que disso por que daquilo por que de tudo e eu fui bebendo aquilo porque era eu vi que ali era a minha chance a minha oportunidade era Deus que estava fazendo aquilo na minha vida amados irmãos eu passei dois anos com ele só que na metade desses dois anos um ano mais ou menos eu já não já não trabalhava mais no escritório porque com esse ensinamento que ele foi me passando eu já fui começar a fazer campo ir pro campo trabalhar pegava os teodolitos que aqueles aparelhos de medir terra alguém já viu por aí né aquelas pessoas às vezes tem uma pessoa atrás outra lá na frente uma equipe no meio com o aparelho medindo terras com aquele aparelho focando lá na frente e o outro lá com a mira outros com a baliza então eu fui fazer aquilo e fui pro campo e a princípio fui com ele ele fazendo esse trabalho porque ele naquela época ele mesmo o engenheiro ia pro campo ele não tinha um topógrafo pra ir fazer esse trabalho e ele ficar só cuidando da parte então tinha que fechar a agência pra ele ir pro campo medir as terras então quando ele me ensinou que eu aprendi isso ele foi umas duas ou três vezes comigo porque eu ia já fazendo né ele me deu os auxiliares e eu já ia medir as terras com o aparelho anotava na caderneta todas as fazia todas as anotações croquis e tudo mais e chegava na agência com a caderneta pronta aí ia fazer os cálculos tudo pra ver que tinha uma margem de erro não podia ultrapassar aquela margem de erro né e até que fui aprovado a ser um topógrafo só que era um topógrafo um topógrafo que estava ganhando recebendo um salário mínimo na época porque ele começou a me pagar um salário mínimo e eu chegava todo mês na minha igreja todo mês com alegria quando recebia meu salário e recebia e separava aqui é pra devolver ao meu senhor Jesus não que Deus precisa de dinheiro de ninguém sabe irmãos mas ele quer ver a nossa fidelidade o senhor quer ver se nós somos fiéis Deus não gosta de avarentos irmãos se você é avarento se você não entrega o dízimo a casa do senhor por avareza ou qualquer outro motivo fique sabendo irmão que você se você está ali aqui nesse ponto você já era pra estar bem lá na frente se você entregasse todo mês ou todo dia todo dinheiro que você recebesse você entregasse o dízimo pra casa do senhor você não estaria estagnado ali você estaria lá na frente porque a medida que você é fiel no pouco Deus vai te proporcionando o muito o mais o mais até ele ver que você é digno você merece você é fiel no pouco então ele pode te colocar no muito então se mas se você é avarento você não sabe você não tem noção você não imagina tudo que você está perdendo eu digo isso com propriedade porque eu sei que eu sei que os avarentos a tendência dos avarentos é só caminhar pra trás ele dá dois passos pra frente ou um passo pra frente e dois pra trás quando no máximo ele dá dois passos pra frente ele vai ter que dar um passo pra trás tem sobre a vida dele do avarento tem sempre alguma coisa tirando corroendo acabando com a finança dele com a saúde fazendo com que ele gaste até no vício a avareza promove isso mas graças a Deus que Deus colocou no meu coração de ser fiel e com alegria sabe irmãos não era fazendo assim com poxa se eu se eu entregar eu ganhei 100 se eu entregar os 10 ai vai me fazer falta não eu pegava ali aleluia eu vou entregar 10 reais certo irmãos fazia isso com alegria e passado dois anos que eu estava trabalhando já topógrafo já fazia todo o trabalho do escritório cálculos era já preenchia as planilhas todas elas já fazia já trabalhava com todos os cálculos analíticos com tudo irmãos graças a Deus Deus me privilegiou com a inteligência a facilidade de aprender ainda mais quando a gente está aprendendo aquilo que a gente gosta e eu descobri que eu amava topografia desde pequenininho porque quando eu ia para o meu trabalho poxa era muito bonito eu fazer aquele trabalho eu gostava muito de ser topógrafo quando foi um dia já depois de dois anos o doutor José Carlos tinha viajado para Salvador lá para a sede do Instituto de Terra da Bahia e passou a semana eu tomava conta da agência cuidava de tudo na agência ficava ali como substituindo ele resolvendo os problemas da agência e ele viajou e quando foi um dia numa sexta-feira um fim de semana ele chegou aí a gente estava em casa né eu morava junto com meus pais ali quando ele chegou o carro dele encostou eu ouvi logo a música da Zilanda Valentim que ele usava com som bem alto no carro assim aí eu falei assim ó doutor José Carlos chegou aí nós saímos todos pra fora assim com alegria né e ó doutor José Carlos tudo bem aí ele chegou eu sei que ele me chamava muito de Carlinhos hein Carlinhos Carlinhos vem cá rapaz eu tenho uma surpresa pra você aí eu e é o que foi aí ele foi lá tal voltou encostando ali no carro dele ele falou assim cadê seu pai tá aí eu falei assim tá chama aí seu pai chama sua mãe chama todo mundo aí aí eu falei meu pai minha mãe vem cá ele de lá de fora fora de casa no carro dele aí era um fusca azulzinho bonito né aí encostamos assim no carro todo mundo ali aí doutor José Carlos tudo bem tudo bem sua Donilha e tal e é Carlinhos eu tenho uma surpresa pra você e você vai gostar aí eu amém o que que é doutor José Carlos aí ele foi lá do outro lado do carro pegou a maleta dele aquelas pastas pretas tipo 007 né aquela pasta abriu a pasta assim e tirou uns papéis de dentro da pasta uns documentos e assim o farol do carro ele ligou o farol do carro porque na minha casa não tinha energia elétrica instalada sabe ali no bairro que eu morava não tinha energia elétrica ali no estado da Bahia nessa no bairro que eu morava na época não tinha aí ele acendeu a luz do carro assim e foi na frente assim botou assim um papel assim e falou assim vem cá vem cá pegou e entregou o papel na minha mão aí lê aqui aí eu peguei assim lê lê contrato de trabalho aí aí vem aqui o instituto de terras da Bahia através do seu diretor doutor fulano e tal e tal assim assim no uso das suas atribuições resolve contratar o senhor Carlos José da Costa como topógrafo com um salário inicial de 5 mil cruzeiros aí eu doutor José Carlos o que é isso aqui ele falou assim pois é Carlinhos a partir de agora você não é mais auxiliar de topografia você é um topógrafo contratado pelo Estado da Bahia e a partir desse desse mês agora você já vai receber esse salário de 5 mil cruzeiros por mês meu irmão era muito dinheiro meu irmão era muito dinheiro os irmãos se lembram daquele 450 cruzeiros que eu recebia de salário onde eu iniciei pagando entregando os meus dízimos de 45 cruzeiros eu não recebia um salário de 450 cruzeiros quando eu recebi o meu primeiro salário como topógrafo era no bruto 5 mil cruzeiros redondo quando descontava imposto de renda até imposto de renda já era descontado no meu salário que entrou descontava imposto de renda INPS e outras coisitas vinha eu recebia 4 mil e 500 e poucos cruzeiros aquilo olha só pra vocês entenderem aquilo que eu recebia de salário no início foi o que eu passei a entregar de dízimo a partir dali viram aí a lógica de Deus a lógica de quando Deus abençoa dos 10 vezes mais dos 100 vezes mais é aí meu irmão que começou aquele dinheiro que eu recebia como salário foi o que eu passei a entregar de dízimo com muita alegria com muita alegria pensa aí um homem que saiu do zero do nada estava ganhando agora um salário só pros irmãos terem uma ideia o salário do gerente do banco do Brasil na época era 2 mil e 500 cruzeiros 2 mil e 500 cruzeiros por mês o meu era o dobro 5 mil cruzeiros por mês era tanto que quando a gente recebia o salário o banco até pedia pra gente aguentar a mão um pouquinho ou então ir tirando aos poucos pra não desfalcar era muito dinheiro irmãos então é isso que eu quero deixar pra vocês como experiência de como Deus trata de como Deus cuida e a partir dali eu fui classificado como topógrafo eu chegava no campo as pessoas diziam os engenheiros chegaram o engenheiro chegou embora eu não tinha uma formação acadêmica mas recebia o título de engenheiro o meu serviço era de engenharia né então ah os engenheiros estão chegando aqui tá e aí nós chegamos realizávamos as medições das terras porque era regularização fundiária medíamos as terras dos proprietários pra entregar os títulos de propriedade de todos eles então e meus irmãos depois disso aí isso foi em novembro em setembro no mês de janeiro de março que os aumentos de salário sempre ocorreram no mês de março do ano aí no mês de março o meu salário já foi aumentado pra oito mil cruzeiros por mês e naquele tempo não existia esse negócio da inflação ainda não tava determinada essa inflação que veio logo depois não mas era assim era muito dinheiro construir minha casa ajudava minha família na medida do possível fiz muitas coisas comprei carro era o sonho de todo jovem né de todo homem jovem que tinha uma família já comprei um carro e por aí vai meus irmãos é muito maravilhoso eu espero que vocês compreendam isso que Deus age na vida de cada pessoa de acordo com a sua fidelidade irmãos amados e eu quero dizer pra vocês que hoje lá nesse lugar onde nós íamos pregar o evangelho a palavra de Deus que era esse percurso que nós fazíamos nós chegávamos numa cidade chamada Correntina na Bahia a beira do rio rio das éguas se não me engano acho que é isso rio das éguas ou é um rio chamado Pratudão chegava ali na cidade de Correntina lá no oeste da Bahia já na divisa com o estado de Goiás e ali hoje era uma congregação na casa de uma irmã já bem velhinha na época e ali nós pregávamos o evangelho na casa dela irmãos e quis o Senhor nosso Deus que o próprio Instituto de Terras da Bahia criasse precisou criar um escritório do Interba nessa cidade de Correntina e diz aí quem foi que o Interba mandou pra Correntina o irmão Carlos José o Instituto de Terras custeou casa tudo tudo que foi necessário montou o escritório e eu fui ser é diretor do escritório do Instituto de Terras da Bahia na cidade de Correntina e aí o que eu fiz irmãos aluguei uma casa enorme casarão montamos bancos ali dentro daquela casa e fizemos ali uma congregação na casa onde da residência e ali todos fazemos cultos e foram juntando pessoas irmãos foram pessoas se convertendo e graças a Deus Correntina hoje ela já é uma igreja da Assembleia de Deus já independente já não faz já não depende mais da da sede que era antigamente a sede era em Santa Maria da Vitória ela hoje já é uma igreja sede e pela misericórdia de Deus tem muitos irmãos ali que quando eu chego eu tenho o privilégio de eles chegarem e me chamarem de pai né pai na fé isso pra mim eu falo com alegria diante do meu Deus porque são coisas maravilhosas que Deus faz na vida da gente mas irmãos depois de tudo isso passou um período na minha vida que foi aquele período onde Deus vai nos provar e saber do que nós somos feitos eu quero saber se esse homem ou essa mulher se ele crê de verdade a prova vem irmãos assim como Deus fez com Pedro e disse olha antes que o galo cante três vezes você vai me negar e dessa forma ele nos leva para o deserto porque nós temos que provar mostrar para Deus que nós queremos ele de verdade eu creio até irmãos que nesse momento ele não interfere no nosso querer na nossa vontade justamente para que nós demonstremos de nós mesmos se temos necessidade queremos ter um contato com ele então eu vou passar a partir de agora a contar para os irmãos nos próximos nos próximos vídeos essa experiência que eu tive experiência de abandono como Cristo teve lá na cruz do calvário quando ele disse Deus meu Deus meu por que me desamparaste você eu tenho certeza que já passou por isso meu irmão todos nós que servimos a Jesus temos certeza que já passamos por isso e os que não passaram ainda vão passar por isso o momento do abandono de Deus que parece que Deus nos deixou nos abandonou e nesse momento nós temos que mostrar que nós precisamos dele queremos ele e que vamos continuar com ele olha que Deus abençoe a todos vocês e que os próximos vídeos e esses aqui possam falar profundamente nos vossos corações amém amém e graças a Deus mais consagrado ó paz do Senhor e graças a Deus e graças a Deus e graças a Deus